Alô, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e vamos tentar começar o dia, nessa sexta-feira, começar o dia assim. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Segundo o Gary Douglas, se você falar isso dez vezes de manhã e dez à noite, já faz uma mudança bem consistente na sua vida. Então, por que não tentar? Ou então você pode falar, tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória. Eu entendo que ao falar isso, como nós já falávamos antes de eu aprender sobre as barras, eu já vou preparando um clima de que as coisas, os problemas acontecem para todos. Os problemas não vão deixar de acontecer, mas quando eles acontecem, eles são resolvidos de maneira fácil e satisfatória. E eu já venho pensando isso há mais de três anos, mais ou menos. Eu posso dizer que na minha vida, tudo tem se resolvido de maneira fácil e satisfatória. Aí com as barras eu aprendi que tudo na minha vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E segundo o Gary Douglas, este tipo de pensamento já é uma ferramenta também de limpeza de que a minha vida está um caos, de que as coisas para mim estão sempre piorando, que as coisas na minha vida só acontecem comigo certas coisas. A gente tem essa mania de falar, eu mesma falava isso, mas quando eu aprendi que na minha vida sou eu que escolho estar bem ou mal, as coisas mudaram para mim. Então eu gostaria, esse é o nosso trabalho, de fazer mais gente começar a pensar de maneira mais positiva, trocando as negatividades por positividade, que ao perceber que a coisa vai mudando, ela faz um pouco mais e um pouco mais. Eu não estou pedindo a ninguém que acredite disso de olhos fechados, mas que faça uma tentativa, porque segundo todos os conhecimentos que eu já tenho através de livros, de estudos, se a minha vida está ruim agora é porque alguma coisa eu estou fazendo de errado. E aí a pessoa atribui o errado ao externo, ela não admite que o errado pode estar dentro dela. E se ela soubesse que é tão fácil mudar, fácil, entre aspas, tem que querer mudar, tem que abrir mão de algumas coisas, é que nem um closet cheio de roupa, que tem roupas velhas, roupas que não servem mais, roupas que você ama, roupas que você jamais daria, roupas novas que você acabou de comprar. Então quer dizer, uma organização de um closet, eu digo que é a mesma coisa interna. Você tira coisas que já não te servem mais, deixa de lado, num lado, coisas que talvez você vá usar, e guarda as que você acabou de comprar. Nós já falamos que coisas, existe uma energia. Então não só as coisas existem uma energia, como também os nossos pensamentos. E todos os pensamentos que nós passamos, que nós sentimos, vão gerando uma vibração que vão mandando um certo código para o universo. O universo não vai entender o que eu falo, ele não me pune e nem me absolve, ele só vai me dar mais daquilo que eu acho e acredito que sou. Então, segundo este pensamento, tudo o que eu penso, eu estou mandando para o universo, um sentimento, através de um sentimento. Então, se eu estou com raiva, eu tenho um sentimento de amargura, de raiva, de descontentamento, de ódio. E é este sentimento que está chegando ao universo. Não são tanto as palavras, porém as palavras também têm um efeito. As palavras do eu não consigo, eu não posso, não é para mim, eu não quero, eu acho que não serve para mim, isso é muito difícil da minha realidade. São tudo cascas de cebola que, ao descobrir que você sim pode transformar esses pensamentos em coisas positivas, sim, eu posso, eu quero, para mim é possível. Só de eu falar já começa um sentimento gostoso, entende? Só de eu falar para vocês, eu já começo a... Ai, é uma coisa de expansão. Eu posso, eu consigo, eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso fazer tudo o que eu quiser na minha vida, porque eu estou aqui para isso, para crescer, para evoluir, para expandir, não para ficar aquado, não para ficar imobilizado diante das situações. Eu não sou o problema, o problema acontece e eu resolvo com facilidade, alegria e glória, sem que eu me transforme no problema. A maioria das pessoas se transforma no problema. Qualquer coisa que acontece, está tudo bem e ela está alegre, está feliz. De repente, alguma coisa aconteceu e ela já joga uma dose excessiva de coisas negativas e ela fica mantendo aquilo. E quanto mais ela mantém, mais ela acredita que isso é verdade. Mais ela cai no fundo do poço. E depois, quanto mais fundo ela for, mais difícil a levantar, é sair do poço. Então, por isso, nosso treinamento aqui no caminho do autoconhecimento é justamente para que nós encaremos as derrotas como oportunidades de aprendizado, motivos para você aperfeiçoar e nunca desistir do seu foco, nunca desistir do seu sonho, tá? Porque por um tempo nós fomos obrigados ou incentivados a parar de sonhar. Eu não sei aonde foi, mais ou menos, mas existe aí um espaço de tempo no nosso passado onde os nossos antepassados, que viviam numa época bem mais difícil, começou a acreditar que eles não eram capazes de mudar a situação e se deixaram abater. E nisso eles passaram para os filhos, para os netos, para os bisnetos e aqui estamos nós fazendo, repetindo as mesmas coisas. Mas sim é possível. Em todos os tempos existiram gente bem-sucedida, pessoas abundantes, pessoas prósperas, pessoas que tinham ou pessoas que saíram de uma pobreza muito forte e conseguiu dar a volta por cima. Só que isso não chegava. Antigamente nós não tínhamos televisão, não tínhamos tantos livros, não tínhamos como fazer, expandir esses conhecimentos. Era muito mais difícil, não tínhamos a internet. E agora nós temos. E tudo está mais aberto, tudo está mais fácil. Agora o conhecimento finalmente está chegando até nós. E com isso muita gente está começando a entender determinadas coisas e mudar suas vidas. Então vamos lá. Me fizeram uma pergunta aqui. Vamos ver. Eu estou recebendo perguntas pelo YouTube e pelo Instagram. E tudo bem. É por onde você achar que deve. Mas geralmente algumas perguntas eu vou responder em forma de vídeo. Então, a Adriana Kammler, ela inclusive mandou pelo YouTube mesmo. Ela colocou, Jane, você pode me falar dos sintomas do Ho'oponopono. Sonho, eu estou tendo muitas dores. Sonho, eu estou tendo muitas dores nas articulações. E agora eu estou tendo na pele do rosto de escamação. Ok. Bom, primeiro vamos lá. Desmistificar essa coisa do Ho'oponopono. Que podem ser várias coisas. Mas vamos lá. Algumas delas que eu estou pensando agora, que de repente podem te ajudar. O Ho'oponopono são quatro palavras. Quatro palavras de amor. Quatro palavras de perdão. Quatro palavras de cura interior. Que ao começar a falar sobre elas, sim, você pode, vai existir uma limpeza. Uma mexida dentro de você. Agora, se tudo que eu penso, tudo que eu sinto como verdade, eu jogo para o universo, você tem que tentar entender isto. Se você está associando isto ao Ho'oponopono, tenta pensar que isso é uma limpeza. E que o corpo está expelindo tudo para fora. Coisas que você não precisa mais. Como o closet de roupa que você está mexendo. Então, estava tudo parado. Vamos dizer assim, né? Já teve várias gente aí colocando o exemplo do copo de água. Que é um copo de água com uma sujeira embaixo. Que quando você pega a colher, você mexe. Aquilo vem à tona. A água fica toda marrom, né? E aí, qual é a coisa? Você vai colocando água. Água. Aquela sujeira vai subindo, vai transbordando, né? E vai saindo até que a água fica totalmente limpa de novo. Então, vamos dizer que seja esses problemas de articulações e pele descamando. Pode ser do Ho'oponopono. Pode ser uma limpeza e determinadas resistências que você está tendo em soltar algumas coisas que de repente você poderia estar soltando e não sabe nem que está soltando. Então, na limpeza, muita coisa vai acontecer. Vai existir uma mudança. Só que isso é temporário. Isso vai passar. Entende? Eu, no começo do Ho'oponopono, eu sentia alívio. Mas, como diz, existiram coisas que aconteceram que eu pensei que estava piorando. Mas eu continuei fazendo. Eu continuei fazendo porque eu entendia que para existir uma mudança, para sair daquele problema, às vezes as mudanças parecem que vão ser piores. E, de repente, é para melhor, né? Já viu aquele ditado que você falava... Como é que é? Há males que vem para bem, certas coisas têm que acontecer para que o fluxo vá naquela direção e as coisas melhorem. Agora, tem outras, existem outras coisas também, como eu já falei nos outros vídeos, que foi depois do Ho'oponopono, eu tinha uma dor na perna, né? E era uma coisa tipo articulação também, só que era na perna esquerda. E eu comecei a ver nos livros da Cristina Cairo, né? E eu até separei uma coisa aqui, no meu, esse livro aqui é do Gasparetto e o Val Capelli, que fala sobre metafísica do corpo, né? Então, aqui eu separei uma coisa que eu não sei aonde é a sua dor, se é nas pernas, se é nos braços, articulações, podem ser nos dedos, podem ser em várias partes, né? Mas, segundo o Val Capelli, né? Aqui, as articulações, elas são, inclusive, dentro... Aqui, respeita os diferentes pontos de vistas, mas não se deixa bater pelas opiniões alheias. O teimoso, por sua vez, é competitivo e não aceita a colaboração dos outros. Possuem componentes de rebeldia. Em vez de ater-se ao seu desempenho, ele compara a maneira de executar os objetivos a serem alcançados com as das demais pessoas que participam das mesmas atividades. Ele insiste em realizar seus planos mesmo quando as tendências são desfavoráveis. Além de se opor ao que os outros dizem, luta contra as adversidades e gasta muita energia para seguir adiante, insistindo na mesma maneira de realizar os seus intentos. Então, quer dizer, pode estar ligado, não estou dizendo que é, né? Mas, porque você não deixou bem claro aonde é. Mas, o meu problema era na perna esquerda e uma amiga me disse, uma vez, que a perna esquerda... Era, as pernas são, os membros inferiores são os que nos levam para frente, né? O que nos faz andar, né? Então, quando a dor era na perna esquerda, a parte esquerda do corpo é relacionada a um homem, pode ser seu pai, seu avô, alguma pessoa que te causou algum trauma, alguma dor, alguma crença, tá? E o lado direito é o lado da mãe, da mulher, ou, sei lá, professora, irmã, uma mulher. Então, que eu procurasse a ver, né? Os meus medos, dentro dos meus medos. E foi uma época onde eu estava aprendendo muito, querendo mudar a minha vida, mas eu não sabia por onde, eu não sabia como. E eu achava que as coisas estavam no externo. Então, era culpa do meu marido ou do meu pai, entende? Algum trauma em relação a um homem, sim, que não me deixava fluir. Ou, tipo assim, não é que a pessoa estava me... Algumas coisas que a pessoa falava que me colocava medo de dar o passo, tá? Então, eu acho até que era mais o meu pai. Porque meu pai, por ser militar, por ser... Ele era delegado, então, quer dizer, era uma pessoa muito rígida, muito... E ele me trouxe muitas crenças. Ele me falava de coisas querendo para o meu bem. Com a visão dele de que ele estava me protegendo, ele me colocava medo de eu fazer as coisas erradas. Então, eu tinha muito medo de errar. E isso me atrapalhava, porque quando eu sentia uma vontade de fazer algo, ao mesmo tempo, eu tentava me cercar de todas as possibilidades de ter um plano A e um plano B. E isso me dava medo de ir à frente. Abrir um negócio, gastar dinheiro, invertir, decidir sair de um emprego. Tudo isso me dava medo, porque eu queria me cercar de coisas que me davam segurança. Então, muitas vezes era uma resistência também, né? E ao passo que eu continuei a fazer o roponopono, essas dores foram sumindo, foram se eliminando. E agora, com as barras, eu já vi uma outra cura de algumas coisas que eu estava sentindo, que depois que eu comecei a fazer as barras e, tipo, perguntar, fazer perguntas, que o que é que, como pode melhorar, o que é que eu não estou vendo, que eu posso ver e se eu visse, mudaria a minha vida, mudaria as minhas oportunidades. Antes, entende? Lançar perguntas, eu estou sentindo que me dá uma paz, uma leveza e uma liberdade, que antes eu ficava tentando seguir metas. E hoje eu já vejo que existem possibilidades e eu estou aberta a receber. Então, o roponopono, ele vai dar uma mexida, ele vai dar uma limpada, queira ou não, tá? Mesmo que você não saiba o que é que você está curando, o que você está limpando, o roponopono, ele é fundamental para que você comece a dar essa limpada e depois você segue outras coisas, mas eu acho, para mim, eu não vou deixar o roponopono nunca, porque eu acho que ele é fundamental na minha vida. Então, mesmo no começo, eu tive algumas coisas que eu posso chamar de catarsis, mas está tudo bem. Foi o necessário para que eu enxergasse outras coisas. muitas vezes você tem que ter perdas, tem que ter algumas, alguns catracas, alguns trancos, né? Para que você perceba que você tem outras opções. Quando as coisas estão todas bem, você está acostumada com aquele ritmo, você não tem necessidade de mudar. Então, se você está tendo necessidade de mudar porque alguma coisa não está bem, se você, por algum lado, optou por começar a fazer o roponopono, é porque você quer, ao resolver alguma coisa na sua vida, que você não está encontrando a solução. Então, tenta aceitar, porque até nas frequências, a aceitação é a hora onde você começa a manifestar. E no Nabarras fala que é o receber, você se permitir a receber. E no roponopono fala soltar. É tudo a mesma coisa, tá? Aceitação é soltar, é receber, é permitir e é estar aberto para novas oportunidades. Então, na hora que você se soltar disso, tenta fazer respiração profunda, tenta fazer um pouco de meditação, fica calma, quieta, quieta o ego, porque às vezes o seu ego também pode estar falando, ah, é o roponopono, é o roponopono, entendeu? E às vezes pode nem ser. Mas, conforme você for dar foco neste tipo de coisa, mais disso vai acontecer. Então, se você quer melhorar, você tenta, tipo, falar, tá tudo bem, eu aceito, essa dor é necessária para que eu melhore. O universo, o que é que eu estou sentindo, que se eu não sentir, o que é que eu não estou vendo, que se eu visse, minha vida mudaria? Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E solta, tá? Faça o roponopono sem medo, porque ele não te traz nenhum mal. Se ele está fazendo alguma coisa, se é que ele está fazendo alguma coisa na sua vida, é para mudar. E aí você vai ver, logo, logo, você vai ver que o caminho começa a ficar livre. O roponopono tira as pedras do caminho, talvez sejam essas pedras que estejam doendo, tá? Agora, se persistir, vai um médico, né? Talvez seja até alguma coisa que você já estivesse ali, entende? Já estivesse ali, como se diz, criando há mais tempo e veio à tona agora. Então, se não melhorar, vai ao médico, procura uma ajuda médica, mas sempre vai fazendo o roponopono para que aquilo melhore o mais rápido possível. E tá tudo bem, vai melhorar, tá? Não começa a pensar que não vai, porque aí não melhora. Porque eu fiquei com essa dor na perna, não foi um ano, não. Foi quase dois anos eu fiquei com essa dor na perna. E eu não sabia o que era. E aquilo me incomodava. E eu ficava procurando o jeito de me adaptar a ela. Então, eu não dormo de lado, dormo do outro lado. E eu acordava de madrugada com dor. E eu mudava de posição para que eu conseguisse dormir. Isso foi uma coisa bem chata, que hoje, graças a Deus, não tem mais. Vamos lá, então, a cartinha dos Abrahams. Que nós vamos falar sobre o Vortex. Vamos tirar aqui uma carta do Vortex. Que sempre essas mensagens do Vortex são muito bonitas e muito boas para a vida da gente. Então, vamos lá. Tirei uma carta aqui. Essa aqui. Cada pensamento meu está atraindo sua expressão vibracional. Sempre o pensamento vem com uma vibração. Então, se eu falo que alguma coisa é um problema, o universo vai me mandar razões para eu acreditar que é um problema. Aqui está o print. E vamos lá. Esteja você pensando sobre coisas desejadas ou indesejadas, você ainda está enviando um pedido para atrair mais coisas como o assunto do seu pensamento. Então, quando você está pensando uma coisa negativa, você está pedindo para receber mais daquilo e quando é uma coisa positiva, também. E todas as coisas que acontecem com você, todas as pessoas, coisas, experiências que vêm até você, vêm em resposta ao seu convite vibracional. Observar como as coisas estão acontecendo para você é uma forma muito clara de compreender qual pedido vibracional você está emanando. Porque você está sempre captando a expressão do que está pensando, quer queira ou não. Então, para e pensa como é que está a sua vida, em qual é a vibração que você está colocando na parte financeira, na parte amorosa. na parte familiar, na parte profissional, qual é a vibração. Se existe um mal-estar, uma raiva, um desgosto, uma mágoa, vai fazendo o roponopono e vai limpando essas coisas. Quanto mais você vai fazendo, você vai limpando essas emoções. E quanto mais você limpa essas emoções, as vibrações que você está mandando vão se apagando, se amenizando, até o ponto que você nem lembra que ela existiu. Ela apaga de uma maneira que você olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu consegui ser assim? Por que eu era tão depressiva? Por que eu era tão negativa? Nossa, hoje, graças a Deus, eu sou tão bem. Eu me sinto tão bem. E quanto mais eu me sinto bem, mais o universo me manda coisas boas. Então, tira o foco do problema, coloca o foco na solução. Sempre. Sempre. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês e continue mandando suas mensagens ou pelo Instagram ou pelo YouTube, que eu vou continuar respondendo e fazendo vídeos. Um beijo para a Dilma Golo, que já me achou lá no Instagram e eu estou muito feliz de poder ajudar ela por lá. E um beijo para todos. Nossa, eu tive uma explosão de gente no Instagram, que foi assim, diferente, foi inesperado. E eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento de um trabalho que nós estamos fazendo, eu e a Pathy, que nós estamos fazendo, que uma parceria que está dando muito certo, graças a Deus, sempre deu. A gente já tentou isso antes, mas hoje as coisas estão diferentes e tudo que aconteceu no passado valeu para fortalecer essa nova e nessa pegada nós estamos conseguindo ir muito além. Então, foi assim, um crescimento. Bom, eu não estava colocando nada no Instagram e até respondendo alguém aí que falou assim, não, mas não vai fazer live só lá no Instagram, continua no YouTube. Eu não vou deixar o YouTube nunca. O YouTube são para vídeos longos, para responder perguntas mesmo, tá? Mas a gente também vai fazer alguma coisa lá no Instagram, poder atrair mais gente, tá bom? Para que mais gente consiga entrar nessa nossa família que está crescendo bastante, nessa nossa egrégora que está crescendo bastante. E só tem gente querendo aprender aqui, eu estou muito feliz, porque eu não tenho intenção de atrair ninguém que não esteja querendo, que não esteja dividindo essa mesma, compartilhando dessa mesma frequência de querer aprender mais. Eu quero aqui gente com essa mentalidade de abrir e crescer. É só isso que eu quero. Beijo para você. Aloha. Eu amo vocês. Beijo. Beijo. Beijo.